Olá gente, meu nome é Davidson, eu sou o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância do Engenheiro Ambiental hoje em dia. Com todas essas transformações que estão acontecendo na natureza, o papel do Engenheiro Ambiental é fundamental porque é ele que garante que nós vamos ter um futuro mais produtivo e mais sustentável. Então, peço que vocês venham conhecer o curso, venham fazer parte da nossa equipe, tá? Venham contribuir com mais esse avanço num futuro mais sustentável e participem do curso de Engenharia Ambiental, façam o vestibular da SES 2016 e venham fazer parte do nosso grupo. Vamos lá, vem com a gente! Novas histórias estão prestes a acontecer. Compartilhe, podemos fazer juntos. Vestibular a SES 2016